Bom dia, 30 de abril, hoje dia do ferroviário, mas é o ferrinho, é o ferrinho do Paulo Pesado? É do trabalhador ferroviário, 30 de abril, nós estamos aqui no vídeo, parabéns, 30 de abril, você sabia que hoje é o dia nacional da mulher? É, hoje no Brasil tem também o dia nacional da mulher, então eu vou começar o dia abraçando aqui a minha colega advogada Cristina Costa, que está aniversariando hoje, que é o dia nacional da mulher, vou abraçar a minha cunhada Fabiola Sampaio, que me acompanha aqui nas redes sociais, abraçar também a Ana Mascarenhas, que está aniversariando hoje, no dia nacional da mulher, então hoje é o dia da mulher brasileira, eu quero pedir licença para abraçar todas as mulheres advogadas, as advogadas cearenses, as advogadas brasileiras, todas as advogadas do mundo, dia nacional da mulher, 30 de abril, o vídeo parabéns, também é com dura, que coisa maravilhosa, então eu vou aproveitar para abraçar as mulheres da minha vida, Sandra Diniz, que é quem faz aqui o script, o roteio dos aniversários do dia, vou abraçar minha filha Alice, que vou abraçar minha nora Gabriela, mas como é que eu posso deixar de abraçar aniversariante da semana, minha nora Virna Diniz, a Virninha, e a Carol, e a Arelis, e a mãe da Arelis, e a mãe da Carol, e a mãe da Virna, a mãe da Carol é a Linduína, e a mãe da Arelis, e a, não é Paulo? E a Elba, e a Elba, dentista, então hoje, 30 de abril, dia do ferroviário, dia nacional da mulher, nasceram também o publicitário Roberto Justus, sabe quem é o Roberto Justus? é aquele que olha para você e diz, você está demitido, o vídeo parabéns é alegria também, e hoje nasceu, nesta data, 30 de abril, em 1914, nasceu o compositor baiano Dorival Caymmi, que viveu de 1914 a 2018, Dorival Caymmi, 2008, perdão, viveu de 1914 a 2008, Dorival Caymmi, como hoje é o dia nacional da mulher, ele compôs, o que é que a baiana tem, doutor Isabel Santos, que eu parabenizei essa semana aqui, o que é que a baiana tem, inteligência, inteligência, sapiência, caráter, um abraço para a mulher baiana advogada, Dorival Caymmi, compôs também, sou louco, sou louco, amargo, meu amém, então hoje, dia trilha de abril, dia nacional da mulher, que nós vamos começar homenageando aqui a colega do Facebook, Ana Mascarenhas, Ana, eu fiz aqui um vídeo parabéns e a Sandra me ajuda aqui para parabenizar as advogadas que, os amigos, colegas advogadas, advogadas, juristas, que são meus amigos no Facebook, que atualizam o perfil, que aparece aqui no dia do aniversário, que o Facebook me avisa, que tem a foto, aí eu faço essa pequena homenagem diante de vocês, grandes mulheres, minha parceira de escritório, Ana Paula Brito, Vânia Lopes, mãe da advogada Amanda Lopes, parabéns para todas vocês, então, a Ana Mascarenhas, mora no Rio de Janeiro, advogada carioca, um abraço aí, doutora Renata Novotny, doutora Ana Mascarenhas, mora no Rio de Janeiro, advogada, estudou no colégio de Santa Maria, formada pela Universidade de Ana Filho, feliz aniversário, muitos anos de vida, paz, saúde, alegria, prosperidade, eu desejo para você, Ana Maria, em nome de todas as advogadas brasileiras, as advogadas cearenses e fortalezenses. Em seguida, nós temos aqui a Cristina Costa, daquela, Cristina Costa, mora em Fortaleza, advogada na Prefeitura Municipal de Itaitinga, aqui no Ceará, na Prefeitura Municipal de Itaitinga, terra onde o magistrado Abdias Patrício, né, doutor, Abdias Patrício foi prefeito, um abraço para a advogacia de Itaitinga, feliz aniversário, Ana, advogada militante, já foi recebida em Itaitinga por ela, já fomos ao presídio feminino juntos, já nos encontramos lá no presídio feminino, advogada militante de primeira, semelhante a todas as advogadas do Ceará, doutora Cristina Costa, e temos também aqui também a Rosinei de Oliveira, que é advogada de Quixadá, meu abraço à deslocacia de Quixadá, a Rosinei de Oliveira, mora em Fortaleza, estudou no colégio Valdemar de Alcântara, que foi governador, Rosinei de Oliveira, estudou direito na Universidade de Stassi-Bissar, FIC, ela é chefe na empresa RR, diversões, festa infantil, Rosinei de Oliveira, feliz aniversário, muitos anos de vida, paz, saúde, alegria, muita prosperidade, você está no vídeo, parabéns, hoje, aniversariando também é Alfredo Persi, Persi, Alfredo Persi, mora em Fortaleza, estudou no colégio Santo Inácio, e sim, advogado formado pela Unifor, hashtag Unifor, um abraço às advogadas e advogados da Unifor, sócio na banca Persia, advogacia e assessoria empresarial, e acima nós temos aqui um advogado, defensor do consumidor, com a palavra, o advogado do consumidor, Hércules Amaral, já foi presidente da Comissão de Direito do Consumidor na UAB, Hércules mora em Fortaleza, mas olha o nome, Hércules é forte para defender o consumidor, tem que ser forte, eu que já defendi, defendo os pares de alunos, sei o que é isso, o Hércules Amaral estudou na FIC, na Unifor, hashtag FIC, vamos colocar aí, hashtag FIC, advogado formado na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, sócio fundador na banca Hércules Amaral, advogacia, feliz aniversário meu nobre colega, em seguida nós temos aqui o perfil de Antônio Filho Ferreira Costa, é o Ferreira, advogado trabalhista, moro em Fortaleza, estudou no colégio Lourenço Filho, advogado formado pela Universidade de Fortaleza e na Unifor, é o Ferreira, já nos encontramos muitas vezes na Justiça do Trabalho, ele conheceu o da Aeromoderismo, gente fina, nota 10, amigo do Lucinho, do Lúcia Salazar, lá no Tribunal Regional do Trabalho, meu grande colega Ferreira, grande advogado, e continuando aqui o nosso vídeo parabéns, nós temos aqui o Ézio Veiga, está aqui, de São José dos Campos, e em seguida nós temos aqui o Denilson Soares, Denilson Soares mora em Fortaleza, estudou no colégio evolutivo, advogado formado pela Unifor, Unifor ensinando e aprendendo, 45 anos, Denilson Soares estudou Direito Civil no curso Famásio de Jesus, também passei por lá, advogado e consultor imobiliário na banca, cadê a desfocacia? Feliz aniversário, Denilson, o Ézio Veiga aqui, ele é de São José dos Campos, mora em Parujá, estudou na escola Dr. Renê Oliveira Barbosa, advogado formado pela Universidade de São Francisco, de São Paulo, professor de Direito Empresarial no curso LFG, já estudei lá, Luiz Flávio Gomes, advogado no escritório da advogacia, é Ézio Veiga. Então, estes são os aniversários antes de hoje, 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. Vamos festejar, vamos parabenizar as mulheres cearenses, as mulheres de Fortaleza, as mulheres do Brasil. Doutora Cristina Costa, que Deus abençoe a todos, muito obrigado por esta satisfação, por esta alegria de ser seu amigo aqui no Facebook. Me permita postar este vídeo no meu perfil, no seu perfil, na TV Direita, a Legalidade no ar e no WhatsApp. Te desejo que Deus te proteja a todos os momentos da sua vida, nos seus familiares, junto com os seus amigos, para um mundo melhor. Muito obrigado.